Por que a minha órtese de fibra de memória molecular não dura? Vem comigo. Eu sei que às vezes a gente acha que a gente errou o procedimento ou que às vezes o paciente utilizou o deambular, a caminhada, o pé de um jeito errado. Ou seja, apertou o calçado, não cuidou o adesivo que você colocou e caiu. Mas muitas vezes a cola está velha e você não se deu conta. E é isso que eu quero passar para vocês. Ela está ali, não venceu, a validade está ok, mas a viscosidade vai ficando grossa. E aí na hora de colar, demora e também o procedimento não dura. E é isso que eu queria mostrar. A cola é essa, tá? A gente está falando da Tecbond 793. É essa que eu gosto, é essa que eu uso. E aí agora eu queria que vocês, né, verificassem a diferença da viscosidade junto comigo. Ó, aqui a gente já teve que ficar cortando. Ela começa a entupir aqui a saída, né, o bisel. Isso já é também um indicativo de que ela está velha. E na hora de colocar, ó, ela é grossa, tá vendo? Como ela demora para pingar. A outra. Novinha, belezinha. Olha só na hora de pingar. Ó, como ela flui. A diferença do líquido, tá? Eu vejo aqui, mas eu não sei se vocês vão captar. Mas até no vidro, na hora que tu balança, a viscosidade é diferente. Mas eu não sei se daí, no vídeo vocês vão ver. Mas ao vivo a gente vê que essa, ela está mais densa, ela está mais grossa. E essa aqui mais fluida, mais líquida. Certo? Então, fiquem atentos a essa diferença. Ela está grudando na ponta. Ela está fechando a saída do bisel. Ela está demorando para sair. Ela está ficando viscosa na hora que tu vai espalhar. Isso são indicativos que ela já está ficando, não fora da habilidade, mas velha. Isso se dá ao oxigênio que fica passando do vidro aberto durante muito tempo. Tá? Fica ligado, então. Agora você vai enxergar a sua cola diferente depois dessa informação que eu te dei. Espero ter te ajudado. E diz aqui para nós o quanto esse vídeo esclareceu a sua cabeça. A gente brinca aqui, fez... Então, se você gostou, já salva aí para não perder. Envia para os amigos, para os profissionais amigos. E me segue aqui para mais dicas. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí